Você sabia que o primeiro olhar você não pode evitar, mas o segundo é sua escolha e essa escolha determina o que você vai viver. A gente vê na história de Davi que o primeiro olhar ele não poderia ter evitado, mas o segundo ele continuou, ele não desviou e isso levou ele a cometer um dos maiores pecados que ele cometeu. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar sobre o preço do pecado e como Davi viveu isso. Bem-vindos a Amanhã com Deus, o seu momento com Deus. Eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando a história de Davi, esse homem tão inspirador, esse homem segundo o coração do Senhor, mas que também teve uma falha muito grande, né? A gente vê que Davi aqui, hoje eu vou falar com vocês sobre o preço do pecado, mas como a sua escolha mediante as situações pode tanto fazer você chegar em lugares incríveis ou ela pode te destruir. Davi aqui, ele tem uma oportunidade de desviar o olhar, de fugir da aparência do mal, mas ele não faz isso. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batisseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então, Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se leitou com ela. Ora, Batisseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou pra casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo. O primeiro ponto é que Davi, ele estava sempre muito ocupado, ele não estava acostumado a ficar ocioso. Então, aqui a gente vê que ele não foi pra batalha, ele estava ocioso. E ele vê uma mulher bonita, tudo bem. A nossa natureza, ela é assim, a gente... A criação, ela é bela. Então, o nosso olho é atraído pelo belo. Tudo bem. Agora, o seu segundo olhar é aquilo que você vai fazer com aquela informação, que é o que o Senhor nos exorta. Olha o que Davi faz, ele fica sabendo que ela é casada, que ela é mulher de Urias e manda chamar ela, gente. E ainda depois ele se deita com ela, ela fica grávida. Aí ele comete outro pecado, que ele manda colocar, então, Urias na linha de frente ali, né, pra que ele morresse. Então, o pecado inicial de Davi acarretou outros pecados piores ainda. Então, ele começou a entrar, gente, num bololô de pecado que só a misericórdia é de Deus. Então, algumas lições aqui sobre o pecado de Davi, né? A fidelidade ou a infidelidade a Deus é uma decisão. É uma decisão. Naquele momento, assim, que ele ficou sabendo que ela era casada, poxa, deixa eu sair fora. Não, ele foi. Ele decidiu. E ele deixou os desejos falarem mais fortes, né? Outra coisa, o pecado, ele nos torna escravo, ele gera morte, ele te aprisiona. Ele te deixa submisso a mentiras, legalidades. Davi, ele escondeu o seu pecado por mais de um ano. E a consequência disso foi a morte do filho que Bate-seba esperava. E a morte de Urias também. Então, horrível, gente, horrível. E outro ponto, o pecado, ele tem poder de parar o seu crescimento. Davi, ele tava numa trajetória incrível de vitórias e conquistas, até o momento do adultério e do homicídio. A partir desse momento, ele vê a sua honra e a honra da sua família desmoronar. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? A gente vê como o pecado, ele te aprisiona. Teve um amigo nosso que falou exatamente isso. O diabo, o satanás, ele te seduz. Davi foi seduzido. Aí ele te exalta. Ai, vai. É, uau. Tem momentos de prazer. Aí depois ele te humilha. É exatamente isso que o pecado faz. Então, que a gente possa tomar cuidado. Que a gente possa tomar cuidado. Então, isso é muito importante você ter em mente. O pecado, ele te aprisiona. Ele te torna escravo. Mas Jesus, ele morreu pra te dar a liberdade, a salvação. Então, cuidado. O pecado que você mantém no secreto, no silêncio, Muitas vezes vai acabar com tudo aquilo que o Senhor já te deu. Aquilo que você já venceu. Então, não enfrente isso sozinho, sabe? Busque ajuda. Ore sobre isso. Esse assunto é muito sério, tá? E algumas dicas pra que você possa vencer o pecado. A primeira dica é não confie na sua carne. A Bíblia fala pra gente fugir da aparência do mal. Então, o mínimo sinal de alerta, o mínimo sinal de pecado, você já tem que ser correndo. Corra, 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 corra. Silada, Bino. Sabe? Sai fora. Davi, naquele momento, se ele tivesse falado, Epa, silada. Mas ele... A nossa carne. A gente tem que tomar cuidado. Segunda dica, fortaleça o seu espírito. Espírito, fortaleça, ore. Sabe? Naquele momento que vem a vontade, vai orar, vai ouvir louvor. Liga pra alguém que é mais crente que você. Dá um jeito. E... Terceira e última dica, como eu acabei de falar. Não tente esconder o seu pecado. Confesse. Compartilhe com alguém que pode te ajudar. Algum líder. Algum amigo. De Deus, né? Não vai falar pra alguém que... Não tem problema. Não, né, gente? Alguém que vive uma vida com o Espírito Santo. Amém? Esse tema é um tema bem importante. Bem, bem forte, assim, da vida de Davi. Ele pagou altas consequências. Preços muito difíceis. E eu declaro na sua vida que o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração aquilo que você vem sofrendo no secreto. Que você possa compartilhar com alguém e vencer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse ensinamento, Jesus. Senhor, eu peço agora, Pai, pra que todo pecado venha à tona, Senhor. Que o Senhor possa trazer à mente tudo aquilo, Pai, de errado. Que as pessoas que estão me ouvindo, que eu tô... Pai, qualquer coisa que a gente possa estar fazendo, Senhor, possa vir à tona agora. O Espírito de Deus nos revela, Pai. E nos liberta, Senhor. O Senhor morreu pra que a gente tivesse liberdade e salvação, vida eterna, Pai. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, revela e liberta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada por ter ficado aqui nesse vídeo. Espero que o Senhor tenha falado com o seu coração. Que você esteja aprendendo muito com essa série de Davi. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando. Também, eu quero te convidar a compartilhar esse link com mais e mais e mais pessoas. E também, se você sentir no seu coração de colaborar, de doar, de semear no nosso ministério, tá aqui o nosso Pix. A gente vai ficar muito feliz. E eu aguardo você no próximo Manhã com Deus. Um beijo e até lá.